Um terrorista bolsonarista gravou um vídeo com a câmera do celular dele, todo pimpão, falando que alguém tinha que matar o Lula, alguém tinha que ir pra cima do Lula, dar um tiro no Lula, tá. Mas não passaram 48 horas, eu nem precisei fazer vídeo sobre isso, foi preso. Foi preso pela Polícia Federal, que tá ameaçando de morte o presidente da República. Uma coisa é quando o Lula era um cidadão comum, e aí os bolsonaristas o ameaçavam de morte, como ameaçam a mim e a outras pessoas que fazem oposição ao fascismo. Outra coisa é quando é o presidente da República, aí é bem diferente a ameaça de morte. E veja, o Bolsonaro foi presidente por quatro anos, se você acompanha aqui o canal, eu desci a lenha no Bolsonaro, como continua sendo, nesses quatro anos, mas em momento algum teve uma ameaça, uma coisa, ó, temos que ir lá e tirá-lo na marra e dar um tiro nele. Não, nada do tipo. Então, não tinha crime. No caso, quando o Lula é presidente, muitos bolsonaristas passam de todos os limites. Um deles é um jogador da seleção brasileira de vôlei, um cara que pode ser um... Um jogador de vôlei muito bom, mas que como ser humano é o lixo do lixo do lixo tóxico. E que é outro que, ó, prepara que já já vai pegar um tempinho de jaula. Tô falando do Wallace. O Wallace, esse bolsomino aqui. Aliás, na seleção brasileira de vôlei, infelizmente, tem muito bolsomino. Inclusive, na última Olimpíada, nem torci por eles. O Wallace publicou no Instagram dele. Eu espero que o YouTube não corte, porque quando mostra armas, o YouTube tende a cortar. E é normal. Publicou uma foto aqui com um fuzil, com uma pistola, uma A12, né? Uma A12 e aqui uma com uma pistola. Eu vou mostrar por um segundinho aqui. Quem quiser volta e pausa pra você ver direitinho. Ou lá no meu Twitter estão as fotos. Ok. E aí ele publicou essa questão aqui, ó. Não sei se dá pra ler aqui, mas eu vou ampliar pra você conseguir ler. Vamos lá. Daria um tiro na cara do Lula com essa A12? E aí, ó, dos seguidores deles, 54% disseram que sim. E 46% disseram que não. Mesmo a maioria dos seguidores deles sendo bolsominions, 46% ainda disseram que não. 56% são radicais mesmo. Aliás, vou falar na investigação, deviam pedir os dados do Instagram. Quem são esses que responderam sim na enquete, né? Pois bem, ele tá ali claramente incentivando o assassinato ao Lula. Eu vou falar. O post dele, até pelo alcance que tem a publicação dele. Ele tem muitos seguidores, isso foi no Instagram. Ele tem um alcance muito grande. Foi bem mais grave do que o terrorista que ameaçou o Lula na semana passada foi preso. Bem mais grave, viu? Bem mais grave. Porque o terrorista ameaçou, meia dúzia de pessoas viram o vídeo, já foi preso. Esse aí não. Isso rodou no bolsonarismo e aí ele vai incentivando. É uma coisa que faz a extrema direita. Começou a Folha colocando na capa uma foto que era um Photoshop, que parecia que o Lula tava levando um tiro no peito. Aí a fotojornalista, a Photoshopper da Folha, que aquele é Photoshop que ela fez, ela escolheu ainda uma foto que o Lula tava assim, ó. Aí ela ainda teve a audácia de falar, não, eu escolhi uma foto que o Lula tá sorrindo. E aí é o vidro que tá na frente dele, que tá assim, parecia um tiro mesmo, passou o vidro e passou no Lula e ainda tá assim na foto. Você teve a audácia. Ela escolheu a foto, ela falou, eu usei uma técnica de dupla exposição. Ela simplesmente tirou uma foto do vidro e aí ele escolheu uma foto qualquer do Lula e colocou ali no peito. É um Photoshop que você faz com a câmera. Aliás, é contra o Manaus de Jornalismo da Folha colocar fotomontagens no jornal e colocaram na capa. Tudo pra incentivar a violência. Assim como colocavam, tinha uma foto bem famosa, que era de um militar, tava com uma espada e a Dilma tava fazendo assim. E parecia aquele, o efeito que ele tava dando uma espadada na Dilma. É isso. Você nunca viu fotos assim contra o Bolsonaro saindo na grande mídia. Nunca. Desafio alguém a mostrar uma. Até porque os bolsonaristas, quando saiu aquela foto na Folha, estavam todos comemorando, usando a foto. E eles estavam fazendo drama. É, mas vocês também atacam o Bolsonaro. E não conseguiam. Ok. Agora, a extrema direita volta aí a ameaçar, em alguém que tem alcance de milhões de pessoas, a ameaçar de morte o Lula. Pois bem, eu fui lá, logo que ele fez a postagem, eu vi, tirei o print screen. Ele deletou. Aí, eu consegui o print screen da foto dele com a arma. Coloquei no meu Twitter e falei, gente, marquem o Flávio Dino. Você marcando o Flávio Dino? Pode ser até que o Flávio Dino não veja o Twitter dele, a assessoria dele não veja quem tá marcando o Twitter dele. Mas vai chegar a muitos deputados parlamentares que me seguem. E aí, nesse meio tempo, já o Rogério Correia, deputado lá de Minas Gerais, já falou, ó, tô acionando aqui o Ministério Público pra iniciar uma investigação contra o Wallace. E aí, o Paulo Pimenta, ministro da SECOM, também falou. O Paulo Pimenta falou, ó, essa postagem foi feita pelo jogador de vôlei da Sada Cruzeiro. Sada é uma empresa que comprou o time de vôlei do Cruzeiro. E ex-atleta da Seleção Brasileira. Wallace Leandro, em seu Instagram. Já acionei a Advocacia Geral da União e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas. Essa foi a do Paulo Pimenta. E o Rogério Correia falou, o jogador Wallace, do Sada Cruzeiro e ex-seleção, fez uma enquete estimulando o assassinato do presidente Lula. Apagou-o logo depois, como todo covarde faz, quando sabe que errou. Diante disso, vou representar no Ministério Público de Minas Gerais e no STF a abertura de investigação. Então vai ser investigado aí e eu vou falar. Vai acabar como outros aí que falaram que iam matar o Lula. Estão todos presos. Eu vou falar desse pessoal que falou que ia matar o Lula. Ninguém foi solto. Lembra daquele Ivan Rejane lá, que ele era psicólogo, não sei o quê. Falou que ia matar o Lula, a Glaze, depois ameaçou a mim, ameaçou o Freixo. Tá preso até hoje. Aquele cara tá desde agosto preso. Prenderam e jogaram a chave fora. Lembra do empresário lá, Baldin? Um empresário que foi lá no acampamento terrorista falar ó, temos que convocar os caques, vamos pedir a diplomação do Lula. Aquele discurso foi dia 1º de dezembro. Ele tá preso até hoje. Até hoje. E ó, jogaram a chave fora. Vai ficar preso um tempão. Mas muito tempo esse cara vai ficar preso. Assim como o outro, o Wallace aí tá na fila. O Wallace pesa a favor dele o fato de que ele é famoso. E que aí tem gente que fala, ah, não vai prender o cara que é famoso. Tem essa. Infelizmente, no campo democrático, tem esse medo aí engraçado. A extrema-direita não tá nem aí. Quando eles fazem lá os abusos deles, não querem saber se é famoso, se é contra alguém que não é famoso. Eles vão lá e cometem os abusos. Já o campeão, ah, um cara famoso, não sei. Pois bem. O Wallace tem uma coisa. O Wallace, ele é, na história, o atleta que mais recebeu o Bolso Atleta. O atleta de vôlei que mais recebeu o Bolso Atleta. Inclusive, coincidência ou não, hoje mesmo, a Ana Moser, essa, assim, grande jogadora de vôlei, ela, ministra do esporte, ela anunciou as inscrições pro Bolso Atleta desse ano. Infelizmente, a verba é pequena porque é o orçamento que o Bolsonaro aprovou no ano passado. E o Bolsonaro cortou todo o Bolso Atleta. Então, a Ana Moser cortou quase tudo. A Ana Moser ainda conseguiu uma verba de 83 milhões pra esse ano pro Bolso Atleta. Depois, a partir do ano que vem, vai voltar a ser o programa que era antes. O Bolso Atleta foi criado pelo Lula. O que é o Bolso Atleta? Atletas de várias modalidades que não ganham muito dinheiro. Vamos falar que é verdade. O que dá dinheiro hoje esportes que se autossustentam no Brasil? São poucos. O principal é o futebol. Principalmente nas primeiras divisões, tanto estaduais como nacionais. A segunda divisão também se autossustenta. E aí, a partir das divisões mais inferiores, né? Terceira ou segundas divisões estaduais, aí já não se sustentam muito, precisam de subsídio. Outros esportes dificilmente têm autossustento no Brasil. E quando tem, é um autossustento que o atleta realmente sobrevive. Ele não vive ali bem. Só os atletas da mais alta categoria que conseguem patrocínios, conseguem ganhar mais seguidores, aí fazem mais publis nas redes sociais, aí ganham melhor. Os outros ganham mal. É isso. E aí, o governo Lula criou o Bolso Atleta pra formar novos atletas. Foi a partir do Bolso Atleta que o Brasil começou a ganhar muita medalha de ouro em Olimpíadas. Por quê? Porque eu lembro das Olimpíadas de 2000, o Brasil não ganha nenhuma medalha de ouro. Aí começou o governo Lula. O Lula falou, não, peraí, ele criou em 2004, pouco antes das Olimpíadas de 2004, ele criou o Bolso Atleta. É aí, o Brasil começou, a partir de 2008, a ganhar mais medalhas de ouro. Cada vez mais. Porque começou a formar atletas. Só você ver o que ganhou no remo, Bolso Atleta. Vários jogadores da seleção brasileira de vôlei, que sempre chega lá, se não ganha a medalha de ouro, sempre chega próximo, Bolso Atleta. Da seleção feminina, também. Da seleção de ginástica, que também tá cheia de bolsominion ali, Bolso Atleta. Então esse pessoal ganha. O Bolso Atleta é exatamente pra fomentar o esporte. E o Wallace, ele recebeu o Bolso Atleta por 10 anos. Mesmo quando ele já tinha emprego em time, ele já era da seleção brasileira, já tinha seguidor, já ganhava dinheiro, ele continuava recebendo o Bolso Atleta. O Wallace recebeu, no total, 308 mil reais do Bolso Atleta, que foi criado pelo Lula. Ele vai lá e incentiva o pessoal a pegar a arma, que ele tava tirando foto, pra matar o Lula. Esse é o tamanho do lixo que ele é. E como todo bolsonarista, ele é covarde, que ele foi lá e apagou logo depois. O que que não deixou, covardão? O que que não deixou, Wallace? Deixa o poste lá. Se não é o bonzão, se não é o cara da dose, o cara da arma, deixa lá o poste. Apagou porque é bolsominion. E se é bolsominion, provavelmente quase todos ali são covardões. Então, o covarde apagou. Agora só que tem um problema. Já foi enviado tanto pro Ministério Público, quanto pro Supremo Tribunal Federal, que aí vai começar a investigação contra ele, porque ele tá ameaçando de morte ali o presidente da República. E também foi enviado pra Advocacia Geraldo União. O advogado Geraldo União não vai deixar barato. Eu vou falar uma coisa. Não pode se deixar barato. É pra só ir se inscrever no canal. Seguiremos aqui pra cima desses fascistas. Estão desesperados.